Eu estava aqui agora divagando com meus pensamentos sobre por qual motivo será que os evangélicos odeiam tanto? Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria dos evangélicos que assistem meu canal odeiam tanto quando eu falo sobre alguns detalhes sobre a Bíblia. Nós vemos ali algumas situações na Bíblia que realmente são conflitantes e quando eu exponho a realidade que está exposta no livro de Orântia, alguns evangélicos vêm revoltados comigo. Sendo que eu tenho alguns amigos meus que são seguidores da Bíblia e eles pouco se importam com o que eu falo, porque na verdade eles têm uma convicção pronta, eles usam a Bíblia como um manual de fé, mas se baseiam no Espírito Santo para poder guiar a sua própria vida. E as pessoas que realmente me atacam, me xingam, me cobram e falam que eu sou maluco, falam que eu sou herege e dentre outras coisas, que não me importam, porque meu objetivo principal com o canal não é convencer ninguém, é simplesmente passar a informação do livro de Orântia adiante, para que o ajustador de cada pessoa faça o trabalho dele e ele convença a pessoa, convença a pessoa, mas ainda assim essas pessoas continuam atacando, porque essas pessoas infelizmente são pessoas que idolatram a Bíblia e pessoas assim, elas simplesmente só querem defender o que elas têm como um sonho utópico, elas têm uma realidade torta, uma realidade que já é dita e repassada há milhares de anos e na verdade ela vê aquilo ali como uma base da vida e sem aquilo ali ela não consegue viver, ela não tem qualquer apoio espiritual, qualquer condição espiritual de simplesmente abrir mão daquilo e depender única e exclusivamente do Espírito Santo para sobreviver, para poder ter a sua base espiritual. O dia em que os evangélicos que seguem a Bíblia, começarem a abrir mão da Bíblia e começarem a procurar o Espírito Santo que há dentro deles para obter respostas, nesse dia essas pessoas que me atacam vão entender que eu estou do lado delas, vão entender que tudo que eu estou fazendo no canal LR Malvore, nada mais é do que uma tentativa, claro, a longo prazo, uma tentativa de instruí-los a olhar para dentro, a buscar Deus dentro deles e eles continuam se agarrando a essa utopia de que a Bíblia é um livro divinamente inspirado, é um livro que, de fato, a Bíblia foi divinamente inspirado, de fato, a Bíblia foi instruída por Deus, mas infelizmente, como já expliquei em outros vídeos, a Bíblia foi adulterada para poder favorecer a um único povo e nós não tivemos a oportunidade de entender, na íntegra, o grande valor que esse povo hebreu trouxe para toda a humanidade até os dias de hoje, no lançamento do livro de Urântia, que foi lançado em aproximadamente 1940 e hoje nós temos a oportunidade de, através do livro de Urântia, conhecer a versão da história da nossa humanidade que nos foi tirada a força por uma parcela do povo hebreu, não vou dizer que foram todos, foi uma pequena parcela do povo hebreu que queria ali manter um status acima de outros povos. Então, você que é evangélico, que continua me atacando, continua atacando a qualquer um que fale mal da Bíblia ou que tente desmentir a Bíblia e que tente mostrar que a Bíblia não é isso tudo, a realidade da Bíblia é uma realidade completamente utópica, que não é aquilo que nós acreditamos, não é aquilo que é o fato de fato, pense bem, olhe para a Bíblia e depois reflita para o seu interior, procure o espírito da verdade, não olhe nem para o livro de Urântia, nem para a Bíblia, nem para o livro dos espíritos, livro dos mórmons, nenhum desses livros, livro dos mações, não olhe para nada disso, olhe para dentro do espírito da verdade que habita em você e pergunte a ele, será que o livro de Urântia é realmente a história que queriam nos contar e não puderam? Pense nisso, depois de você pensar nisso, reflita com o espírito da verdade e você pode obter uma resposta que até o momento de hoje você ainda não obteve, mas tenha a mente aberta para que o espírito da verdade possa trabalhar no seu coração, não é o malvore que vai convencer você, não é o teu pastor que vai convencer você, não é a Bíblia que vai convencer você, por mais que você esteja hoje baseado na Bíblia, por mais que você tenha hoje a Bíblia como seu manual de fé incontestavelmente, só que o dia que você abrir mão da Bíblia, abrir mão de qualquer livro humano e procurar Deus dentro de você, você vai encontrar a verdade, ok meu querido? Um abraço e fique com Deus.